E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o menos é mais, sempre, não, às vezes, às vezes você precisa de mais, mas às vezes o menos funciona muito bem. E para esse exemplo eu trouxe aqui a track do Marron 5, que eu refiz ela aqui, ilustrativa, né, para a gente analisar algumas coisas sobre harmonia, síntese sonora e estrutura e tudo mais. Há um grande hit aqui dos Marron 5, que é o Move Slide Jagger dos Marron 5, né, com a Cristina Aguilera, um grande hit mundial aí, com poucas pistas, cara, uma produção extremamente simples. Então o menos é mais funciona quando o cara vê assim, ó, é isso que precisa e acabou, entendeu? Vamos analisar aqui, ó, a original e eu vou mostrando aqui como eu fiz, beleza? É uma track muito simples, aqui tem o grupo da bateria, aqui o drum loop, o kick, o reto e tal. Vamos analisando aqui, ó, a música, a original começa. Então começa com a guitarra, como eu não tenho esse sample original, eu gravei a guitarra aqui, não ficou lá grande coisa, por sinal, mas tá para ilustrar, né? Então deixa eu dar um mute aqui na original, ó. Então esse aqui, esse, o Aistel aqui, já tem vídeo no canal aqui, ó, duas ondas senoidal, o detune e o glide. E já era. Então eu fiz aqui no silent, o original provavelmente foi assobiado. Eu até sei assobiar e vou provar aqui, ó. Mas não no tom, no tempo, isso eu não consigo fazer. Então eu sintetizei aqui e gravei a guitarra para a introdução. Então eles entram com o kick aqui, ó. Então aqui entra a original, só o kick e a guitarra que já estava ali desde o início, né? Entra filtrada, ó. Então foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Vamos mostrar a automação aqui no autofilter. Muito bem, aqui os marrom 5 entram com... Vamos ver aqui, ó. Então eu fiz esse timbre aqui, onde que ele está, aqui, ó. Alguma coisa assim, né? E esta ideia eu consegui aqui com o nosso amigo Serum. Deixa eu abrir o Serum aqui. Uma Ondra Matrix 64, menos três tons aqui. E aqui os marroms entram com o drum fill. Muito bem, aqui na original dos marroms, a gente vê aqui... Como eu não tinha esse efeito, eu usei, ele já está sampleado aqui, mas é um orquestra... É... Hit, né? TAM! Tudo junto. E uma onda senoidal com... Uma onda sal com o band caindo, ó. E ficou assim, ó. E o... Aqui o drop, né? O refrão. Essa música não segue a estrutura de música eletrônica, ela segue uma estrutura pop, né? Mas foi toda feita com elementos eletrônicos, né? Então ele entra... Só tem guitarra e se você pegar e apertar o seu fone aí no seu ouvido, você vê um noise lá embaixo, ó. Muito bem. É... Eu coloquei esse noise aqui, ó. Lá embaixo. Vamos ver como é que fica aqui. Música Aqui, ó, na original, os marrons fazem um... Um bubble ali, né? Naquele timbre mesmo de bass, ó. Música Uou, uou, uou. Eu fiz isso aqui com um filtro aqui, uma automação do... 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 Do autofilter aqui, nesse... Só nesse momento, né? E... E... Segue aí o baile. Vamos ver como é que fica. Música Bom, aqui na volta, os marrons entram... Com o kick, a guitarra volta a ser filtrada. Original. E a mesma coisa que a gente fez aqui. Música Bom, aqui, ó... Eu fiz com o band down, né? Ficou óbvio que é um band caindo, ó. Música Bom, aqui se repete a mesma coisa. E aqui entra um... Um snare... Um build snare, né? Música Bom, então aqui a gente fez a mesma coisa. Música Bom, então aqui a gente consegue perceber aqui na original que temos... Música Aqui entra a mesma coisa, só que com um pad, né? Bom, eu fiz esse pad aqui com o Tio Nexus e tá frisado aqui... Pra não dar gargalo. Então, vamos ver aqui como é que fica... Música Música Bom, a partir dessa parte aqui, entra a nossa amiga Cristina. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Música Bom, aqui não tem mistério, né? Foi tudo filtrado, inclusive o kick e o pad vocal ali já vem aqui na capela, né? Música Eu tenho quase certeza que esse pad foi gravado por vocalistas mesmo. Não é um preset, pode até ser que tem presets muito bons por aí, né? Mas eu acho que foi gravado mesmo por... Até pela dinâmica e tal, o jeito que ele soa, né? Então aqui, vamos colocar a nossa aqui, tudo filtrado. O pad ali já faz a... Música 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 Bom, e aqui volta no final aqui, né? Volta todos os elementos. Mesma coisa com o pad e a Cristina junto. Então não muda muita coisa. Música Eu não sei se eu não lembro se aqui veio junto algum vocal, vamos ver. Eu digo se veio algum pad, né? Um pad feio junto. Não veio, mas continua ali o pad aqui na original, vamos ver. Música 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 Então é isso aí, a gente veio a uma produção... Eu esqueci de falar sobre... Sobre o sub bass que tem aqui no drop, ó. Música Você vê que é uma produção extremamente simples, né? Mas também conta com o vocal dos Marrons, né? Do Marron 5 e da Cristina Aguilera. Então tem uma melodia vocal extremamente marcante, né? E a gente tem aí grandes vocalistas. A questão da harmonia, como diz o... Você viu aí na thumb e meio, são dois acordes do campo harmônico de Si menor. É o Si menor e o Mi menor. Acabou, né? Os caras fizeram um hit com dois acordes e poucas pistas ali de áudio. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise aqui. É... E deixe sugestões aí pros próximos vídeos. Maravilha? Quer aprender música eletrônica do início ao fim? Clica no link da descrição. Suporte direto comigo. E é isso aí. Um abraço e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!